Fala galera, eu sou o Matheus, aqui do canal Sunset, que vem trazer aqui hoje pra vocês mais um unboxing de vários produtos aqui do AliExpress. Então tem produto baratinho, tem produto caro nenhum, eu fui taxar, chegou com cerca de 20 dias e tem desconto aí de 100 reais, 50 reais, tem produto baratinho de 3 reais também. Então vários desses aqui dá pra você comprar e revender com lucro, tá? Assim como muita gente lá do grupo tá pegando e também tá revendendo. Então nos grupos a gente consegue postar produtos com ofertas diariamente, vai aí e entra em todos da descrição. Deixa um like, se inscreva aí no canal também e um comentário do que você mais gostou aqui desse kit aqui de produtos que eu comprei, beleza? Bom galera, o primeiro pacote aqui veio aqui com o código NL, final BR, eu vou mostrar um por um aqui, mas não vou mostrar o rastreamento, vou tentar apenas desse pra mostrar que chegou, que chega rápido mesmo. Como vocês podem ver aqui no aplicativo OneBator, ele é esse pacote aqui, barbeado 7 dias úteis. Eu vou abrir aqui e vou mostrar, olha, inicial NL, final 95 BR. Como vocês podem ver, chegou no Brasil de 14, passou sem taxa, entregou pra mim dia 22, foi muito rápido. Todos esses pacotes aqui, quase todos eles, demoraram cerca de 12 dias úteis. Esse aqui foi muito rápido, como eu falei, ó, final 995 BR. E não paguei despacho postal, nenhuma taxa, nem nada. Esse aqui é do compra em grupo e aqui não tá descrito, não tá assim. O chinês declarou, olha, 9 dólares, 13 dólares no final. E todos esses estão mais ou menos assim, igual esse aqui, o chinês declarou aqui 0,035 dólares. Esse outro aqui também, o chinês declarou 18 dólares, é um produto mais caro. E aí eu vou mostrar um por um aqui, mas não vou mostrar todos os detalhes, apenas quanto que eu paguei em cada um, pra não ficar muito extenso o vídeo. E como eu falei, né, entrei em todos os grupos, para você ficar por dentro dessas novidades. Essa aqui é uma maquininha que eu paguei R$35,00, como eu mostro aí do lado. Esse aqui é um Barbie Adota, eu já tenho aqui o meu da Xiaomi, eu gostei muito. E aí eu comprei esse aqui que tá muito barato, o da Xiaomi eu paguei na época mais de R$100,00. Esse aqui tá muito barato, muito mais em conta, tem bem lacradinho, não vou abrir ele todo aqui não. Mas depois, caso você queira aí, deixa um comentário que eu faço um vídeo completão sobre ele, tá? Esse vídeo aqui é mais pra mostrar os produtos que a gente consegue pegar lá no grupo com muito desconto, muito, muito. O próximo aqui é um fone de ouvido da Anker, é o Life Q30. E como vocês podem ver, aqui ao lado eu paguei R$303,00. E mais um, olha, código LB, final HK, muito rápido, chega bem rapidinho. Agora eu vou dar uma acelerada em todos os pacotes que eu for abrir, para não ficar muito extenso esse vídeo. Aí tá aqui, mais um fone, fone de ouvido Life Q30. Esse aqui é muito bom, eu tenho o Q20, tá até aqui ao lado. E esse aqui é melhor ainda, tá? Muito top, mais de R$100,00 de desconto. Bom, e agora, esse aqui é uma chave de precisão. Eu até tinha sido taxada em uma, devolvi para a China e resolvi pedir de novo. Dessa vez chegou sem taxa, eu paguei R$84,00, como mostra aí ao lado. Esse aqui é um cabo de carregamento, esse aqui é muito top, muita gente pegou. E ele tem carregamento rápido por R$3,00. Esse aqui tá disponível aí direto, chegou até R$0,85. Um dia, acabou que eu divulguei lá e esqueci de pegar e acabou rapidão. Então, tem aqui, olha, metal nele. É, são esses tipos aí de produtos que a gente posta lá no grupo. Produtos de qualidade, tá? Então, se você tá lá, você vai ficar por dentro dos melhores produtos aqui. Olha, um cabo desse aqui para você revender. Tem carregamento rápido, ele carrega o meu Xiaomi Mi 11. E é aquele turbo mesmo. Então, não é produto ruim, não. É muito bom. Esse daqui é um boneco de anime. Esse estava lá por R$10,00. A gente divulgou lá no grupo outro dia. Esse aqui eu peguei para mim de enfeite mesmo. Vou deixar aqui. E aí tinha lá o Naruto também. Tinha vários outros. Direto a gente pós-produtos como esse também. Bom, galera, esse aqui já é um produto que o pessoal compra para uso pessoal ou vende muito também. O oxímetro, esse que saiu por R$5,00. Vai aí na farmácia da sua região. Pesquisa quanto que é um desse da GTEC. É lógico, né? A qualidade desse aqui não é igual a da GTEC, mas ele tem a mesma função. O da GTEC está com mais de R$100,00 aí na farmácia. Se você quiser comprar um desse aqui para revenda, você vai pagar R$5,00. Se você tiver lá no grupo, né? Lógico. Esse aqui não é todo dia que a gente acha, não. Mas quando teve, a gente postou lá. E muita gente comprou. Eu peguei um, mas sempre pego mais de um também. Alguns produtos para revenda. Mas esse aqui eu peguei só para fazer vídeo para vocês. R$5,00. Já deixa o like aí, porque eu pego muitos produtos só para mostrar para vocês, tá? Essa daqui é a famosa maquininha de corte de cabelo. Isso aqui muita gente pega. E eu paguei R$28,00 como está aí ao lado. Deixa eu ver se essa aqui é do dragão. Está ali a foto do dragão. E é a do dragão, né? Exatamente como eu mostro ali no pedido. Essa aqui foi R$28,00. Já trouxe várias aí. Até mesmo aqui no canal. Já deixei vídeo dela funcionando aí também. Então procura aí no canal do YouTube que você vai ver. Vídeo sobre ela também. É uma maquininha muito top. E direto aparece promoção lá para novos usuários aí. Sai por R$28,00, R$30,00. Compensa muito. Bom, esse daqui é o Komi Sky 8. Como eu mostro aí ao lado, eu paguei R$70,00. Esse relógio aqui, ele provavelmente você vai encontrar no Brasil. E por volta de R$200,00. Então quem pegou nessa promoção, hoje em dia, está lá disponível no Compra em Grupo. Direto aparece direto. A gente posta por R$100,00 mais ou menos. Só que quando começou tinha de R$70,00. E é um relógio aí que parece ser muito bom. Eu vou fazer um teste dele aí. Depois eu vou fazer um vídeo também. Se você quiser que eu faça um vídeo, deixe um comentário aí no vídeo também. E parece ser um relógio muito top. Vamos ver, né? Eu vou testar depois para ver. E falo com vocês. E agora é o Redmi Buds 3 Pro. Eu já até fiz vídeo dele aí também. Esse aqui saiu para mim por R$177,00. É um fone espetacular. Já fiz vídeo dele aí. Vai no canal também que tem vídeo dele completão. Esse aqui eu comprei para vender, né? Lógico, vai dar aí cerca de R$100,00 de lucro mais ou menos. Compensa muito também. Produtos da Xiaomi não dão defeito. Dificilmente vai dar defeito. Dificilmente você vai ter dor de cabeça. Bom, galera. Essa aqui é a caixinha da Inker. Uma caixinha top. Pesadinha. Paguei R$127,00. O preço normal dela é quase R$200,00. Então, de vez em quando tem algumas promoções aí. Mas não chega esse valor. Esqueça, se eu não me engano, foi da Super Ofertas. É uma caixinha muito top. Pesadona. Quem tem produtos da Inker aí sabe também, né? Só você comprar produtos da Inker, da Xiaomi, vai valer muito a pena. Produtos de ótima qualidade. Inker, QCY, Mipha. São produtos muito bons. E agora, mais um fone de ouvido. Esse aqui é o QCY-T1C. Esse aqui eu paguei R$50,00. Se eu não me engano, foi super oferta. Esse também vende muito bem. No mínimo, você vai vender por R$100,00. Compensa muito. 100% de lucro. Um produto que não dá defeito, tá? Então, pode confiar. Fone da QCY, Xiaomi, Basios. Tá muito top. Esse aqui eu recomendo. E agora, é aquela manete que todo mundo gosta. Os viciados em Free Fire aí gostam muito. Que é da GameC. T4 Pro. Essa aqui foi R$100,00. Se eu não me engano, foi alguma super oferta também. E a gente posta sempre lá nos grupos. A gente atualiza nos grupos. De vez em quando, surge uma dessa aí. É uma manetinha muito top também. Eu não fiz vídeo dela ainda, mas pretendo fazer depois. E agora, mais fone de ouvido. Eu gosto muito de fone de ouvido. Porque fone de ouvido dá pra vender muito bem. Esse aqui é um fone espetacular também. Nunca tive problema. Eu paguei aí R$168,00 nos dois. Então, dá cerca de R$84,00 cada um. Só que esse aqui dá pra você vender por no mínimo R$150,00. Então, se você for lojista, dependendo, até mais caro. É um fone muito bom. Não dá problema. Touch. Já fiz vídeo no canal aí também. Só procurar. Esse aqui é o Hi-Lo GST. Eu comprei pra testar esse aqui. Não foi super ofertas. Não foi nada. Pegando a promoção, não sei se foi um cupom. Saiu por R$131,00. Mas, mesmo assim, ainda compensa. Porque produtos da Hi-Lo você vai comprar e vai ficar muito bem servido. Relógio da Hi-Lo no mínimo aí que tem hoje em dia R$100,00. Se você pagar por volta disso, já tá muito bom. E agora, para finalizar o último pacote, né? Esse aqui é o Hi-Lo GT7. Esse aqui, eu paguei R$85,00. Foi super oferta. E ele estava por R$124,00. Um fone muito bom. O GT6 já era muito bom. Esse aqui eu ainda vou testar. Não fiz vídeo dele. Mas tem aqui Bluetooth 5.2. AAC. Modo baixa latência. Vamos ver. Eu vou testar depois aí e falar com vocês. Bom, galera. Para finalizar, temos aqui todos os produtos juntos, tá? Então, tem maquininha de corte, oxímetro, smartwatch, maquininha de barbear, fone de ouvido, headset. Então, a gente posta lá nos grupos todo tipo de produto. Cabo baratinho de R$3,00. Então, esse unboxing aqui foi um pouco com valor, assim, um pouco mais alto, né? De produto de fone aqui de R$300,00. Produtos de R$100,00, R$200,00. Mas a gente posta de tudo. Ali atrás, já tem alguns produtos que eu já importei também. GoPro, celular. Então, lá a gente posta tudo. Tudo que você imaginar, você pode comprar nos grupos, beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva aí no canal. Deixe comentário também qual produto que você pegaria aqui e qual você gostou mais. Valeu!